Olá pessoal, voltando mais uma vez aqui, mostrando o lixo que o pessoal deixa na praia. Infelizmente, a falta de consciência é muito dura, sabe? As pessoas acham que a praia é a extensão do seu quintal. Será que essas pessoas que deixam os lixos aqui na praia, fazem o mesmo na sua casa, jogam o lixo em qualquer lugar, deixam para ser escoados pelo esgoto ou pela rede fluvial? Então, infelizmente, aqui nessa paisagem bonita dessa manhã, muito lixo, muito lixo mesmo, espalhado pela praia. Aqui, no momento que a maré fica alta, todo esse lixo vão para a água. E, infelizmente, causam uma série de problemas com os animais marinhos. Porque, olha, a quantidade de bitucas de cigarro, tampas de garrafa, é impressionante aqui na praia. Daí tem uns objetos um pouquinho maiores, como lata de cerveja, comenta aí que você está vendo. Aqui, olha, mais uma embalagem aqui na sequência. Olha, uma embalagem de leite. Aqui, a pessoa deve ter filho menor, está aqui, mano. Traz o leite na praia, mas, desce, joga o resto do que sobra aqui. Olha, todo tipo de... Ponto de plástico... Enfim, todo... Todo tipo de lixo, deixado na praia. E, infelizmente, deixando essa paisagem bonita. Muito feio. Não... Pedindo para vocês que dê o seu... Seu joinha aqui no canal. É... Se inscreva também aqui no canal. Se inscreva nas minhas plataformas, nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no... No Twitter, no Google+. Tem o... O meu perfil em toda... O meu perfil em todas as redes. Ó. Aqui um animal morto, ó. Que, provavelmente, foi morto por algum tipo de lixo consumido pelos animais. Infelizmente, isso acontece bastante. Então, vocês estão vendo aí a quantidade de lixo que se encontra aqui na praia. Infelizmente. A praia é de Itapuá, Santa Catarina. No qual eu estou... Passando essas informações para vocês aqui no meu canal. Tá bom? Não se esqueça, então, de se inscrever no canal. É... Visitar as plataformas. Um abraço. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.